Imagina que você tem um carro popular e quer ganhar mais velocidade, aí você compra um carro esporte, só que você coloca 500 quilos no porta-mala dele. É disso que a gente vai falar hoje. Não, de carros não, da Unreal Engine 5 e de nova geração. Fala galera do Gwik, eu sou o GotCross e você tá no Detonando Gwik. Antes de falar qualquer coisa, no vídeo de hoje eu tô explicando que essa galera tá vendo, eu tô sempre fazendo vídeo mais animado e tal. Hoje eu não tô tão animado, não é por causa do assunto, eu não tô triste, é por causa do Playstation 5, do Xbox, da Unreal Engine. Não, eu tô super feliz com tudo que aconteceu. O problema é que ontem eu dormi após passar 30 horas acordado, eu tinha bastante trabalho pra fazer. Hoje eu acordei, mas já acordei meio zoado. Provavelmente esse vídeo saia bem tarde, agora é 7 da noite que eu tô gravando ele pra vocês, né? Então não se preocupem com a minha animação. E calma, estou bem de saúde, está tudo bem, eu só dei um gás aí em algumas coisas que estavam atrasadas. Dito isso, ontem aí saiu a Unreal Engine 5, também teve um tech demo mostrado no Playstation 5, também fizemos vídeos sobre isso, um dos motivos de eu ter permanecido acordado. E todo mundo ficou com várias dúvidas e também bastante gente gostou, tivemos mais de 4 mil likes, muito obrigado aí pelo apoio de todos. E a gente vai falar um pouco mais da indústria da nova geração que se formou com o anúncio da Unreal Engine 5. Eu sei que muita gente aí tá pensando em qual é o melhor, qual é o pior, Playstation 5, Xbox, ou seja, a mídia divulga uma coisa, divulga outra, e as pessoas entram em uma briga que às vezes ocultam que elas não estão vendo, justamente talvez porque elas não deveriam ver. A gente vai falar um pouco mais de software na nova geração, que é uma coisa que não tinha sido revelado até ontem com a Unreal Engine 5. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vamos embora para esse bate-papo super interessante. A primeira coisa aí que a gente tem que falar é que são tecnologias incríveis, você viu no vídeo de ontem, o sistema Lumen e Nenit da Unreal Engine 5 realmente vai fazer uma grande diferença no poderio gráfico, exatamente. Teremos aí mais aprimoramento, mais realidades em gráficos também. Também isso não é só um impulsionamento para a indústria de games, a Unreal Engine também aí tem braços na indústria cinematográfica e isso é um agilizamento completo de todos os setores de computação 3D. É claro, é óbvio que a Unreal Engine não é a única engine do planeta Terra, a maioria dos jogos AAAs de grandes publishers possuem as suas próprias engines, mas como foi a primeira a se manifestar e sim, a Unreal Engine tem um poder de influência enorme na indústria, pela acessibilidade como ela é distribuída para desenvolvedores independentes, para desenvolvedores de AAA. É uma engine que sim, ela de certa forma segue um padrão que todos os outros estão fazendo ou que vão seguir ela. A primeira coisa que a gente deve entender na Unreal Engine e naquele tech demo, já respondendo algumas perguntas que eu vi no vídeo de ontem, as pessoas ficam desesperadas, mas e o Xbox Series X for dar no Playstation 5? Fique calmo, aquilo que foi rodado no Playstation 5 também roda no Series X. A questão do SSD do Playstation 5 é ótimo para o Playstation 5, ele faz parte da arquitetura de tecnologia do console da Sony. Ele tem um SSD grande, mas ele tem uma largura de banda menor na GDDR6 e isso faz a equalização para chegar no nível que consiga entregar aquilo. Do lado do Xbox ele também tem um SSD de menor velocidade, no entanto ele tem uma largura de banda maior. Entenda como a troca de situações vai trazer o mesmo resultado. Talvez até com uma contagem de pixels acima dos 1440p que foi apresentado na gameplay, mas isso também não é discussão para esse vídeo e também não vai fazer a mínima diferença para o que eu tenho para dizer aqui para você. Eu só quis tocar nesse assunto porque eu sei que vem essas perguntas e, cara, fica tranquilo. A Unreal Engine é multiplataforma, aquilo vai rodar até no celular, lógico, dentro das limitações do celular, porque a versão 4 já tem suporte para mobile, iOS e Android e a 5 vai continuar tendo, que já foi informado por Team Suite lá, fundador e CEO da Epic Games. Ok, então agora vamos falar do conceito de nova geração. Até agora nós estamos trabalhando com o hardware, que é o que foi apresentado, um hardware muito superior do que nós temos hoje. Nós tivemos no Inside do Xbox uma apresentação de um gameplay de Brage Memory Infinity, que a gente fez análise aqui no canal, depois você curte esse vídeo. Mostrou ali algum conjunto de obras de novas tecnologias sendo usadas, mas de maneira bem mais sucinta. Ontem na Tech Demo a gente teve uma visão de nova geração do ponto de vista software. Não só os hardwares, mas o que o hardware vai rodar. E naquele ponto as tecnologias são ótimas, mas elas apresentam alguns efeitos cognitivos que talvez sejam desagradáveis. Traz um nível de realidade maior e até pode diminuir a longevidade da questão performance FPS desses novos consoles. E se você é de PC e está achando muito bom essa guerra, não fique tão feliz, porque isso também determina o futuro de GPUs. O upgrade está bem mais próximo do que você possa imaginar com as tecnologias que foram apresentadas ontem. Como assim, GotCose? Vamos focar primeiro em 980, que foi aquela tecnologia que traz um triângulo por pixel e você consegue colocar texturas de 8K, inclusive mantendo o peso sólido da performance e você pode usar os modelos com a quantidade de malha real que ele foi criado pelo modelador 3D. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o modelador estava lá no Maya, no 3DS, o modelador estava no ZBrush, qualquer outro software que ele faça, modelagem 3D, criou uma obra perfeita, exportou para objeto, FBX, qualquer formato aceito pela Unreal Engine, foi importado dentro da Engine gráfica e naquele momento não foi trabalhado textura e nem diminuição de malha, nenhuma outra técnica para aprimorar a performance daquilo. Foi utilizada a tecnologia Nenet para conseguir trazer todo aquele poderio do jeito que foi feito para a tela. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você for pensar em questões de produção e desenvolvimento de jogos, diminuiu drasticamente o desenvolvimento de jogos, o tempo dele. Exatamente, porque só de você não ter que trabalhar em cada objeto para maximizar a performance dele, no sentido de textura e triângulos, polígonos, ou seja, a malha do objeto, quer dizer que você economizou aí provavelmente uns 3 dias no mínimo aí com tudo isso. É um trabalho muito árduo mesmo, quem é da área gráfica, designer, sabe do que eu estou falando. Enfim, isso ajuda muito o desenvolvedor. Para nós, a representação gráfica é praticamente filedigna, é como o modelador 3D criou a obra e jogou dentro da Engine gráfica, então a gente vai ter uma reprodução gráfica, como vocês viram ontem lá no nosso vídeo, muito aperfeiçoada. No entanto, o uso da GPU e largura de banda dos consoles, que no caso do PlayStation 5 é apoiada pelo SSD, e no caso do Xbox Series X tem uma largura de 560 GB, ele está sendo destinado a transportar todos esses polígonos através da largura de banda. E a GPU, que com grandes features da nova geração, graças a processos assíncronos, que a gente já viu pelas arquiteturas de GPU RDNA 2, que vai ser um grande funcionador das tecnologias, ou seja, elas trabalham processando áudio, trabalham processando vídeo, trabalham processando até elementos de física, ou seja, a computação assíncrona na parte de games criou vida, né? Através dessa nova geração. Tudo isso vai ser usado, grande parte desse esforço tecnológico, para sustentar essa quantidade de polígonos, que na maioria das vezes você não precisaria de ter essa quantidade de polígonos para você conseguir ter acesso a uma bela imagem, ou seja, poupou o desenvolvedor e trouxe o peso que era do desenvolvimento na otimização para a carga computacional. Do nosso lado, melhorou o repositório gráfico. Mesmo com a resolução não estando inativa, você quase não vai ter a percepção. Aliás, aquelas tecnologias que foram apresentadas pela Real Engine tira um pouco o conceito de nativo e não nativo em relação à qualidade. Quando você coloca numa resolução abaixo da nativa, mas você entrega um polígono com texturas 8K, a percepção é muito menor de baixa de resolução. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vai ter jogos, não na sua totalidade, entendemos que aquilo é um tech demo mostrando o máximo da tecnologia, o peso máximo dela provável no console. Só que a gente vai ter essas tecnologias grandes, no entanto, ao invés de utilizarmos isso para FPS, a gente vai estar utilizando isso para essas cargas. E a questão dos 60 quadros por segundo começa a ficar mais distante do que se imaginava. Esse é um fato que deve ser abordado. E se você está levando exclusivamente o PlayStation 5 como referência até que demos da Unreal Engine para comprovar a nossa avaliação dessa questão, a gente pode comentar de Assassin's Creed Valhalla que a Ubisoft já afirmou que no mínimo a 30 FPS e eles estão trabalhando para melhorar, mas quando a empresa fala no mínimo, quer dizer que muito provável é 99% que seja 30 FPS. Naquele momento, ninguém entendeu muito como é que um jogo de nova geração, a qual é prometido 4K60, vai entregar logo de cara a 30 FPS. A gente está vendo que a tecnologia da nova geração está sendo usada para otimizar o desenvolvimento, não necessariamente gerar performance. E a questão ainda é mais problemática em relação às promessas de Cross-Gene. Segundo o que Team Sweet ontem, da Epic Games, nos revelou com a Unreal Engine 5, ela possui interpolaridade com jogos da atual geração. Isso quer dizer, ela possui um sistema para que você mantenha a percepção, mantenha o jogo na atual geração e já trazendo todas as tecnologias de nova geração. No entanto, o principal alicerce dessa interpolaridade é a diminuição de resolução. Então, a atual geração pode encontrar jogos muito fáceis em 2021 e até onde ela suportar 720p para manter esse nível de escala. E falando em escala, vamos falar de escala dinâmica, vamos falar um pouco mais de resolução. Se desse lado da Unreal Engine nós temos Nenity, que traz toda essa carga e trazendo mais polígonos do que você precisa, diminuindo o esforço de desenvolvimento, mas isso afetando na questão de performance e de FPS. Do outro lado, a gente tem Lumen, uma qualidade excepcional de iluminação que vocês viram no vídeo de ontem. É incrível o nível de realidade, principalmente os sistemas de oclusão, aliados com esses milhares de polígonos e essas texturas 8K, davam uma impressão muito realista no ambiente à volta que foi colocado dentro daquele tech demo. No entanto, também já foi informado de forma bem transparente por Team Suite que a Epic Games está sendo extremamente transparente, isso é um ponto extremamente positivo, não tendenciando nada além da verdade para as pessoas, é que aquele sistema de luz depende ainda de tecnologias temporais, acumulação temporal, reconstrução temporal, e tudo isso quer dizer de forma mais clara, de forma menos jargões, é resolução dinâmica. Então, independente da potência do console, independente de onde ele vá, independente do que pode ser feito, se aquele sistema de iluminação Lumen for empregado, o jogo vai ter, sim, acumulação temporal, que é o que? Resolução dinâmica em alguns pontos. É como eu falei, o nível da resolução nativa parece que é um paradigma que não está sendo levado em consideração pelos desenvolvedores. A Unreal Engine mostrou outra coisa que não está sendo levada em consideração com os desenvolvedores, que é a contramão do que as empresas ofertam em tecnologia Sony e Microsoft, que é o que? Verbarate Shader, Mass Shader, Samper Feedback, tecnologias que estão no DirectX 12 Ultimate, e também estão em Vulkan, nova atualização de Vulkan, que é a muito provável API gráfica do PlayStation 5. Aliás, muito provável o core de API, o PlayStation 5, como o PlayStation 4 possui APIs proprietárias. No entanto, nada disso foi levado em consideração ontem naquele tech demo. Não foi aplicado nenhuma nova tecnologia que as empresas dos consoles oferecem. Foi simplesmente tudo criado pela Unreal Engine, pela Epic Games. Ignorando completamente as questões de tecnologia que foram criadas. Isso não quer dizer que a indústria não vai seguir. Isso quer dizer que se está pronto na Unreal Engine, e eu sou um desenvolvedor, a probabilidade de eu usar o core da Unreal Engine é muito superior. E também sofrer influência disso no meu próprio estúdio para implementar a minha solução baseada no que a Unreal Engine criou. Eu estou falando, como eu falei no começo, o Unreal Engine na Epic Games no ponto de engine sofre muita influência na tecnologia de games. Então, o que foi criado ali não é difícil a gente pensar que está sendo reproduzido de outros estúdios. Volto a dizer, de Assassin's Creed Valhalla rodando a 30 fps no Series X. Outra questão também que a gente pode levar em consideração é aquela apresentação e vídeo que você viu no canal a respeito do sistema de áudio do PlayStation 5 apresentado por Mark Senni, as distribuições em algoritmos HRTF, o FFT, a toda aquela compensação para criar um som 3D mais amplo através de hardware, foi ignorado também pela Unreal Engine. Ela criou o próprio sistema dela de áudio, assim como ela também ignorou o Project Acoustics da própria Microsoft, porque ela criou o próprio sistema de áudio. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em determinado momento aquela impressão que nós temos que as empresas fizeram para os desenvolvedores, os desenvolvedores fazem com a empresa e eles dão a mão e são amiguinhos, isso nem sempre acontece. Mesmo a Epic Games estando com uma parceria mais sólida do lado do PlayStation, como a gente pôde perceber, toda a tecnologia que estava ali era da Epic Games, da Unreal Engine, né? O que basicamente estará em vários próximos games. Não em 2021, porque a Unreal Engine vai ser lançada em 2021. Isso quer dizer que nós temos uma janela aí provavelmente de dois a três anos para começarem a aparecer os jogos dela. É claro e óbvio e lógico que já devem aparecer jogos logo no começo de 2021, porque ela também possui parceria com outros grandes estúdios e o que vem ao público, ou seja, o que ela distribui para o público maior vem depois. Quem tem parceria direta, então quer dizer, nós podemos ter um ou dois ou três jogos, quem sabe, da Unreal Engine 5 para 2021. Mas o core dela mesmo deve começar a funcionar lá para 2023. Isso quer dizer que para 2023, o desenvolvedor que ia apostar em Lumen vai trabalhar com reconstrução temporal, acumulação temporal, ou seja, resolução dinâmica. O desenvolvedor que usar a Unreal Engine 5 e apostar em Nenity vai trabalhar provavelmente com resoluções inferiores e provavelmente também com CAD FPS, porque ele vai usar grande parte do core da potência para otimizar a sua experiência de desenvolvimento, ou seja, ele vai entregar mais rápido, mais bonito, mas ele vai utilizar mais esforço computacional assíncrono de ambos os consoles. O que está aqui em discussão, como eu estou dizendo para vocês, espero que estejam entendendo, não é quem é melhor, quem é pior, quem vai para frente, quem não é para frente. Eu estou trazendo para vocês um pedaço mais de realidade, um pezinho no chão que nós vimos ontem com a apresentação da Unreal Engine. É claro que o cenário não é caótico, é claro que isso não vai acontecer, é claro que teremos jogos 4K60, é claro que teremos jogos 4K120. Em tudo esse vídeo não é falar que tudo o que falaram para você é mentira. O intuito desse vídeo é falar para você que existe um outro nível de geração que depende de software e esse nível parece que está muito maior do que o hardware. E esse outro nível vai ser comprovado que eu estou te falando com o lançamento de RDNA 2 e as novas placas da Nvidia agora em 2020. E aí você vai ver o alcance e necessidade desse poder. E você que tem GPUs menores também já comece aí a pensar em upgrade próximo. Não agora. Espere lançar as novas GPUs. Alguma dependência disso você terá. Espero que vocês tenham curtido. Em hipótese alguma esse vídeo é para falar que nós não vamos ter a performance. Esse vídeo é para mostrar para você que também nós não podemos ter essa performance. É para manter o seu pé no chão diante a sua decisão. Tudo é muito bom, tudo é muito bonito, velocidade gráfica, só que parece que os FPS ainda não estão sendo levados como um target real na indústria de desenvolvimento pelo menos do lado da Epic Games. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotikos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.